Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que 100% estamos de volta aqui com Days Gone Dessa vez a gente vai pra levar o fermento pra Sarah No final do episódio passado A gente tava exatamente aqui nessa localização do mapa Tá? Cês viram que a gente veio aqui Enfrentou uma atalaia Foi três quebrador Rapaz, foi uma coisa de louco nesse lugar aqui Foi um ambiente de horror mesmo, tá ligado? Eu acho que sobre desafios que a gente enfrentou Além das hordas Esse aqui com certeza foi um dos maiores também Tá? Bom, agora a nossa missão é entregar o fermento pra Sarah Inclusive é uma coisa que eu quero muito fazer Porque eu quero ver o que vai rolar entre os dois Certamente eles vão trocar uma ideinha especial Certo? E a gente vai ver o que vai rolar Vamos pegar a moto aqui, vamos sair fora Aqui a gente tinha ido É, esse é o alarme desse carro Temos que tomar cuidado com isso aqui Ah, é aqui né Beleza, acho que é isso, né? Aqui não tem mais nada aqui não Vamos pegar a moto aqui e ir embora A gente tinha dado uma reabastecida boa No caminho pra cá, então St. John, chamando a... Tenente Wither, com informações Deacon, cabo St. John, diga Eu consegui o item do seu formulário de pedido Eu tenho certeza que a quantidade que você tem chega Então, só por curiosidade, por que precisa? Desculpa, eu tô ocupada Preciso ir, conversamos quando você entregar Desligo Ok É, é porque ele tá moscando Tipo assim, ó Ela tá tentando disfarçar, entendeu? Ela tá tentando Não dar muito na cara E ele tá dando na cara demais, velho Aí a gente tá achando que ela tá Meio que, né? Excluindo ele Desfazendo dele Né? É isso Vamos lá A gente já tá no acampamento, né? Cara, essa área de acampamento dos caras aqui é muito grande, né? Essa estrutura que eles fizeram é... É incrível Olha essas toras aqui Cara, os maluco lá É um negócio absurdo Opa Esse mapa é porque tá muito por cima, né? Boa Vou trocar uma ideia Com a senhorita A Sarah Vamos ver Que droga Senhora Você pode parar com isso, por favor? Ué Eu sei que as coisas estão estranhas Mas eu não tenho como resolver isso agora Bom Eu moro num alojamento Com uma dúzia de milicianos babacas E minha mulher mora numa barraca particular Na área dos oficiais Tudo normal Digo Eu só falo com ela Quando eu termino alguma tarefa que ela me deu E isso também é bem normal Senhora É Ele também tem razão sobre isso Ah, vai assar alguma coisa? Se precisar de um forno Não sei onde tem Não, não Preciso dele pra criar Proteínas Virais Que ativam esses anticorpos Mas é claro que você tá fazendo sarcástico Pão Proteínas virais Pra mim é tudo igual Ei, espera um pouco Aqui Obrigada Você já disse isso Digo fortificado Sim, sim Nossa, que situação Uma ideia Ficou complicado, né? Tipo assim Cara Eu te tenho Mas não te tenho Tá ligado? Não, vou perder a sala de novo Confiança aumentada E é Wizard Nigo 1 Não ligado Opa E é Wizard Nigo 1 Não ligado Isso São duas notícias Não, não Coloca ali Obrigado Cabo St. John Aqui é o Dr. Jiménez St. John Aí, doutor Aqui é o Deacon O que eu posso fazer por você Ah, St. John Beleza Preciso que você passe na enfermaria Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não Nada disso Eu quero dar uma olhada no teu braço Meu braço? Meu braço tá bem, doutor Uma queimadura dessas De fogão a lenha Não é brincadeira Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver É uma ordem Beleza, doutor Beleza, tá bom Você que sabe Desliga Não vou comprar ainda não Essa RBD aqui Ela é Apesar de que, né Não liberou ainda Isso aqui vai liberar só no nível 2 Isso aqui já dá pra gente Sim, capitão Tô aqui Bom, eu só queria te avisar Que o coronel faz um Debate informal Todo dia Ao pôr do sol Na área central Onde você fez o tiramento Só pra gente Sim, senhor Apesar do debate ser informal Ele espera que os homens e mulheres alistados compareçam Recebido, senhor Desligo Vamos pegar ela, né Vamos pegar essa metranca aqui Pra ver o que a gente pode fazer E aí, cabo Como tá a vida? Nova missão liberada Não temos preconceito E aí, cabo Também tem encrenca Tá me ouvindo Ah, eu acho que é dentro da barraca ali, né É, aqui mesmo E dá pra gente ter acesso também Eu acho E aí, doutor Entre Sente-se Pode sentar Pode sentar Parece que é totalmente interessado no Dick, né Esse cara aí Então Com quem você rodava naquela época? Ah Eu não sei do que você tá falando Não me mentas Olha, soldado Eu passei 20 anos nas L de Los Angeles Soturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandeiro Eu sei como é E isso Não foi um fogão que fez Beleza Deixa isso limpo Com o tempo melhora E vai ter uma cicatriz Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias Pode deixar É engraçado Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram Bairros que estavam em guerra há décadas se uniram pra lutar Lutaram juntos Latinos Gueros, Chinos, Bloods, Crips Não importava Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? Os caras também é perspicazes, velho Os caras não, né? Se eu tiver que entrar na milícia pra descobrir o que tá rolando aqui Eu entro Então tá Tá disposto a isso, joão? O que que é isso aqui? Ah, é a tarefa da história Ouça o discurso do Coronel Garrett Não importa qual é a cor da sua pele Não importa qual foi o país onde vocês nasceram Não importa se você é homem ou mulher Não importa se você é gay ou lésbica ou bissexual ou transexual Essas coisas estão fora de nós Essas coisas estão ordenadas O que não aceitamos são mentirosos Ladrões Estupradores Assassinos Fornicadores Adúlteros Perjuros Viciados Ou bandidos De qualquer tipo Nesta vida Ou na anterior Como você se porta Como você age Perante Deus Isso Vocês podem controlar Qualquer soldado Ou oficial Considerado culpado De qualquer transgressão De qualquer gravidade Será trazido até aqui Até este palanque E será enforcado Até a morte Essa punição pode parecer cruel De alguns de vocês Mas isso é o promívio Qualquer punição aplicada por nós É uma grande misericórdia Se comparada a punição Com que Deus flagelou o mundo Além destes muros Nenhum de nós é perfeito Não esperamos perfeição O que esperamos É obediência Ordem E disciplina Se tivermos isso Poderemos vencer esta guerra Companhia dispensada Ué O que que ele agachou Não apertei pra agachar não Não temos preconceito Tá Legal Descobrir que tipo de homem É o Coronel Garrett Esse cara aí Não sei Vamos ver Não sei não Último suspiro Dá um surdo de adrenalina extra Quando estiver com pouca saúde Recupera alguma energia Ao sofrer danos Vai Isso é bom né Tá Longo alcance Vamos O coice das armas de fogo Isso é bom É Porque agora a gente Estamos mexendo Com umas metralhadoras mais Cabulosa Então Habilidade de continuar A matar corpo a corpo Com ataque a distância Tá Legal É Mas eu acho que Aumenta significativamente O dano Dos derdos de besta Tá Habilidade de recargar Armas de fogo Enquanto corre Ah Cara Como eu precisava disso hein Nível de habilidade 4 liberado Não consuma mais foco Recarregar uma arma de fogo Nossa Reduz o tempo de recarga De armas de fogo Aumenta a precisão Das armas de fogo Nossa Que maravilha hein A gente tá liberando Umas coisas bem top A gente não tem mais habilidades né A gente usou dois pontos Então é isso Coronel Garrett Vamos no Coronel Garrett Vamos ver o que esse cara Tá tomando Senjão Responda Taylor chamando Jinko Senjão Taylor Faz um bom tempo Que a gente não se vê Tava com medo Que você tivesse chegado Perto demais Do cara que tava caçando Ah eu tô perto mesmo Tô bem no quintal deles Eu preciso da sua ajuda Cara Eu tô Tô num acampamento pequeno Ao sul do lago Crater Bem perto da estrada South Ring Tá aqui velho Taylor me escuta Não faço ideia Do que você tá fazendo Mas você precisa Taylor Taylor Ai caralho Ah o Taylor fez merda Eu já estive melhor Na uma missão liberada Tá Mas não tem como Eu falar com o Coronel Agora St. John Chamando o Tenente Whitaker Responda Mudando pra um canal privado Esperei De contar aí Sim É Então eu dei uma olhada No formulário de pedido E diz que você precisa De sílica Sim sílica Eu uso como meio Absorbente na cromatografia Em coluna Ah Crom Pera aí galera Vamos Resgatar Resgatar o Taylor Tá Porque aqui não tá Não tá tendo como A gente ir Vamos resgatar o Taylor Depois a gente volta aqui Foi mal É só É a única parte da minha pesquisa Que tá indo realmente bem Tá Sílica Onde eu arranjo Merda Achei que tinha marcado no pedido Espera Ok Tem um armazém a sudoeste daqui Perto da vila de mazana Você deve conseguir por lá Ok Entendi Obrigada Foi mal Esquece Continue Cabo Sim senhora Tenente Desligo Sílica Que porra é sílica Aliás Ah Vamos lá Com medo de concorrência Nova missão liberada Com medo de concorrência Como assim Agora Tá Vamos lá A gente tem algumas missões Pra fazer A gente vai resgatar O retardado Do Taylor Ele é muito doido Acho que ele acabou Entrando no lugar Que o Dick Já tinha falado Pra ele Não faz isso Vai lá Você vai entrar Nesses trens Vai arrumar Problema Pra você Tá Amador de cabeça E ele Tava um pouco se lixando Com o que o Dick Tava falando Pelo jeito A gente vai tentar Dar um fortalecido Vamos lá A gente já vai lá E pega sílica Abraçada Dickon você tá aí Dickon Tô aqui Eu sei que a gente tem muito pra conversar Sim Agora Este é um canal privado Dick Ok Eu queria te dizer Que eu falei sério Sobre Sobre você ter cuidado aqui Projado Eu sei que Não é fácil É aqui Desse jeito É Pra onde eu poderia ir Se eu for embora Eles vão me obrigar A devolver esse boné Da hora Então Eu tô começando a gostar Deste boné Tipo Na real Imagino Ok Beleza Eu preciso voltar ao trabalho O fermento já ocupou Quase meia dúzia De placas de pedra Ok Guarda umas proteínas virais Pra mim Vou dar por aí Abre o apetite Vou fazer isso Desligo Ah que bom Da hora Que bom Que bom Que ela tá Capitão Corey Aqui é o Cabo Russell Responda Recua Caraca Anda Vocês ouviram ele Recua Recua Próximo situação Senhor A gente tava buscando Suprimentos Tentando chegar a Chimult E temos de cara Qual maior horda Que você já viu Caralho Anda logo Porra Anda Vocês ouviram o Cabo Cabo Escuta Tira seus homens daí Não estamos prontos Pra compartilhar Sim senhor Não precisa dizer duas vezes Desligo Anda logo Vai vamos Estamos recuando Vamos Vai 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 Saqueadores matando Freméticos Fazendo a coisa certa Pra ganhar Vou deixar consertadinho Aqui a nossa Ferramenta de destruição Qualquer saúde Receita Pode ser criado Tá Mas por que Que faz Essa coisa Já sei Que o papel De saúde Pode ser criado Beleza Caverna Linho Sei não Vamos lá A gente não terminou Diz pra gente Onde fica o acampamento E talvez a gente Te deixe vivo Vai se fuder Acho que ele não Tá ouvindo a gente Vamos ver se a gente Resolve isso Você vai morrer Não vou falar merda Nenhuma Anda logo Corta ele Pera aí Tá brincando Consegue me ouvir agora? Ah não Tira ele da minha frente O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar Ganhar créditos Vai morrer Jesus Cristo Vai morrer Vai morrer Aguenta aí É Aguenta aí Tá sem sniper Que beleza Resgate Taylor Bora lá Bora lá Puh Nossa Recurso de tortura Que tal isso aqui? Ai ele atirou em mim Foi atingido Foi atingido Aparece aí Cusão Não dá pra se mexer não Ele tá escondido Pega ele Anda Chega perto dele Avançando Isso Ah É Eu tô sem sniper Isso aí que é o problema A sniper ajuda demais Nessas horas Nessas horas Vamos ver como é que é a busca dessa arma aqui Não Não O que você tá fugindo? Ele tá escondido Pega ele Os caras trocando bala aqui Vai chamar a atenção Caramba Não matou o cara Vou deixar esses trem preparados aqui Que chama a atenção De ordem Ele tá lascado Olha só Olha só Eu vou chegar perto de você Foi o último Foi o último Eu preciso Achar uma entrada É Pra quem tá acostumado a jogar de sniper Essa metranca aqui vai ajudar na hora de horda Mas acampamento Essas coisas Inimigo aí É mais difícil Vamos ver se eu tenho Tadinho O Taylor é É molecão Mas ele é da hora Ele parece ser um cara legal Ele vai devendo a nossa vida Ele vai ficar devendo a vida dele Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber Pra ser sincero Eu já tive melhor Ok Jesus Ok, escuta aqui Pega isso Segura a contracabeça Isso Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio Ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Tá legal, cara Valeu, beleza Eu já estive melhor Tá legal Mas eu quero entrar lá, véi Quero ver o que tem aqui dentro Pra gente dar uma luteada Capitão Corey, aqui é o Cabo St. John Responda Aqui é o Corey Tô com a Tenente Whittaker Analisando seu progresso Cabo Eu disse ao Capitão Corey Que você é uma ajuda imensa Não sei o que faria sem você Bom Obrigado Que bom Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão Tem um acampamento de saqueadores Bem perto da estrada South Rim Que isso, véi Ah, mano Tá de sacanagem Não, escuta Não, não, não Eu dei um jeito nos putos Mas tem um jeito que ele O soldado Taylor Eles cortaram a orelha dele fora Jesus, ele tá bem? O soldado Taylor O que ele tava fazendo? Ele Sim, ele vai viver Não, não Não faço ideia do que ele tava fazendo aqui Eu preciso que mandem um doutor O Capitão Jiménez E alguns homens pra buscar ele Eu vou passar as coordenadas Vou pra lá agora mesmo avisar ele Que que é isso? Ah, é nessas horas que a minha trancada Nossa, lobo Não dá trabalho não, fi Que que é isso? Esses lobos também parecem barata, véi Nossa Que gestação Tá, pegamos quatro carne Vamos pegar mais carne de lobo aqui depois A gente dropa lá no acampamento da Sarah Esse negócio de dobrar a quantidade de carne É, é bom É, aqui não tem como pegar carne desse urso Porque, né Esse acampamento aqui Eu acho que não tem escotilha, né Isso aqui foi só uma missão que a gente fez Pra resgatar o Taylor Não, não era pra ter jogado pedra não, véi Rapaz Coração, o pai estourou aqui, fi Eu tava escutando uma coisa esquisita Mas eu achei que era frenético perto Alguma coisa Não um puma, véi Ah, legal Nossa, essa metralha aqui é boa mesmo, hein Isso aqui deve derrubar a frenética doidada Nem que cês falam Valeu pela dica, jovens Tem muita gente fortalecendo aí nas gameplays Da hora Lembrando, galera O seguinte Durante essa semana Vai ter mais listas Que eu vou fazer pra vocês E é aquilo que eu falei pra vocês Tô tentando tirar a lei de pedra, véi Porque tá difícil Bem difícil Vai rolar um evento também em São Paulo Chama Ultronax Tá Vou voltar nesse evento Certo? É, depois eu vou compartilhar um pouco mais com vocês Lá no Instagram Segue no Instagram lá Por isso que eu falo pra vocês Segue no Instagram Tem muita coisa que eu falo Ah, que eu não falo Eu falo aqui mais assim Cara, eu já tive dias melhores Acho que parou de sangrar Ah, não Não, não parou A ajuda tá a caminho Aguenta aí É, quer que eu volte aí pra esperar com você? Não, nem a Paula Não, não Eu já tô me sentindo meio inútil, sacou? Eu tô bem, sério Vou passar na enfermaria mais tarde Pra ver como você tá É, eu já vi como é lá Bem confortável Bem melhor do que ficar aqui fora Pode crer Pois é Eu também já vi Não arranja muita confusão com o doutor, hein Entendeu? Desliga É a armadilha, né? Não é possível Ele já caiu numa dessa Eu não tô afim de cair de novo, não Tá Pegue o saco de sílica Ah Será que tá aqui? O que temos aqui? Olha você aí Tá Acampamento inimigo, né? Ah Sabia 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 Essas armadilhas, né? E apareceu a missão do saco de sílica ali Eu pensei que era Caralho, merda Eu preciso pegar minhas coisas Preciso achar minhas coisas Eles não podem me ver Que saco, né? Essas missãozinhas aqui Acho que elas são um pouquinho chatas Porque Tem toda uma kitsine ali Todo um, né? Só pra gente sair do acampamento Enfim Nem foi difícil Já era Tá Tá Como é que tá aqui? Pra cá Ah Nossa As coisas Finalmente Eu vi alguma coisa Viu não Nossa Que vontade de dar um tiro no meio da sua cara Você acha que é foda? Minha perna Minha perna Armadilha Não Vixi, o cara caiu na armadilha Não Não Minha perna Minha perna Caiu na armadilha Não Minha perna Meu Deus Tá zoando Não Não Não, eu vou deixar o silêncio Vai ficar vivo Isso Você vai ficar vivo, né? Era pra você ter ficado vivo Mas não acabou morrendo Perdi o sangue até a A morte Enfim Vamos sair fora daqui Ah Viu? Você não ajudou o seu amiguinho Pagou com a mesma moeda Amiguinho nada, né? O cara quase matou nós ali Vamos pegar a morte e sair fora